Ninguém me disse que a minha mãe era dependente para tudo. Passou a usar a fralda, tive que lhe dar a comer à boca, com a comida toda passada, sempre. Não se levantava da cama. Outro nível de cuidados. Mas assim, de repente, não é? Porque isto não era preciso. Tinhas que ter cuidado com ela, de estares atenta para ela não fazer disparates, não mexer em nada do que não devia, não fugir para a rua, mas de resto, estava tudo ok. Então tu foste completamente apanhada, como se fosse dizer, na curva. O que aconteceu foi que a minha mãe, quando saiu do hospital, deveria ter sido referenciada para uma unidade de cuidados continuados. E isso não aconteceu. Eu tive 22 dias de perfeita loucura dentro de casa. A minha mãe não se mexia para nada na cama, só deitada. É um peso morto, porque não é só o peso dela, é mais a força da gravidade, acho que é assim que se diz. E de repente eu vejo-me a mudar fraldas à minha mãe. E quando estás, às vezes era a mudar lençóis toda a hora, a pôr roupa a lavar, a fazer comida toda a hora, e para o supermercado, para a farmácia, para o médico, para a segurança social. A minha vida foi... Implodida. Eu não tinha, eu acho que nem tinha espaço para dormir, porque até durante a noite eu me levantava não sei quantas vezes, porque me lembrava das coisas, vou já preparar não sei o quê, porque depois tenho que fazer. E a comer, eu comia a correr, porque andava-me sempre a levantar. Eu deixei de ter vida, Júlia. Eu cheguei a estar a cortar as unhas sentada na cenita a fazer xixi, porque não havia espaço para nada. E o que se está a passar não é normal. Eu não tinha ajudas de nada. E eu estava a perceber que não estava a ser capaz... Tu vais pescar forças, não sabes onde, não é? Tu fazes, mas há um momento em que eu não amo. Pôr a minha mãe bem, porque isto tem um final feliz, custou-me a minha saúde física e mental. A minha mãe, no dia a seguir de eu ter dito isto, disseram-me que podia dar entrada numa unidade de convalescência em Porto Alegre, que ficava uma hora e tal de distância de nós. Assim foi, esteve lá um mês e desistiram da minha mãe, porque era demente. A demência da sua mãe não ajuda à recuperação física. E puseram-na na rua mais uma vez. Quando o neurologista da minha mãe me tinha dito, Joana, vamos aguentar, porque eu tinha lhe perguntado se ele queria mudar a medicação, liguei-lhe a explicar o que tinha acontecido. E ele disse-me, não vamos mudar a medicação, porque há doentes que voltam a ficar como estavam, porque isto foi um episódio muito traumatizante para ela. Vamos aguardar mais um tempo. E a diretora da unidade de convalescência disse-me, eu não quero saber do que o seu médico diz para nada, quem manda aqui sou eu, e a sua mãe vai sair ao fim do mês. Portanto, a minha mãe voltou para casa, e eu voltei à loucura de sempre.